Não posso, em nenhum momento, prejudicar o Vila Nova financeiramente, se não houver um acordo financeiro. Já a gente sempre conversa, é um desejo do atleta em voltar para o Vila. Ele se identificou muito com o Vila Nova. O Francisco que o trouxe para cá e a torcida o abraçou. Teve alguns momentos que teve mal no campeonato, mas ele foi muito decisivo em uma Série C. A gente espera que tudo no final dê certo para o Moisés e para o Vila Nova. Se não der certo, a gente vai trazer opções à altura. Mas, como eu falei, tudo hoje em dia é precoce a gente falar algo. É fato que ele está insatisfeito e é fato que o Vila Nova espera ele de braços abertos. A filha vai casar bem, presidente? Rapaz, eu não interfiro nos assalamentos das minhas filhas, não. Então, assim, a gente orienta, a gente conversa. Mas a opção dela foi casar com o Moisés, acabou fraco, dilata, mas está ganhando muito dinheiro lá na China. Então, acho que vai dar um bom conforto para a minha filha.